Uma roda de capoeira em Dublin. E se eu te contar que mais da metade do pessoal que está jogando não é brasileira. A nossa cultura já se espalhou tanto que hoje tem até gringo ensinando capoeira. Na verdade eu vim para a Irlanda para aprender inglês, ficar um tempo, um ano, seis meses. Eu já dava aula de capoeira no Brasil, eu comecei a trabalhar no PAM primeiro, depois comecei a dar aula duas vezes por semana. E não imaginei que daria certo, né? Um mês depois que eu cheguei eu já tinha 11 alunos que começaram a primeira aula. Meu plano mudou totalmente. Agora já estão 12 anos lá. Como ele não falava inglês, eu falava inglês e juntamos e fizemos esse grupo. Eu, ele, mas outras pessoas. É claro que os gringos, os europeus colocam o seu jeito de ser também, né? Uma cultura que nasceu da mistura entre o Brasil e os outros países. Então é a cultura da capoeira, que sempre tem as raízes do Brasil, mas mais com os elementos europeus. Começamos, estava um grupo bem pequeno, né? Ninguém sabia o que era a capoeira. Começamos com espanhols, italianos, pouco irlandês e nada de brasileiros. Em uma aula que eu faço, às vezes tem mais de 30 pessoas de países diferentes. E hoje a maioria é irlandês, 60% são irlandeses que treinam. Você vê um irlandês que começou há dois anos atrás e hoje está ensinando, é muito bom. Ele está falando português, foi no Brasil, está vivendo essa cultura brasileira aqui, então para mim é muito gratificante. Então eu comecei há 10 anos atrás. Primeiro, antes, eu estava fazendo kickboxing e alguns outros artes de Martial Arts. Então eu queria tentar algo que era um pouco parecido e tinha alguns aspectos diferentes. E capoeira é uma boa mistura de tudo, realmente. Porque tem a música, tem a acrobatica, tem a Martial Arts. Eu descobrii isso através de um amigo meu amigo, e desde a primeira vez, eu realmente gostei. Então eu continuo fazendo isso por 7 anos. Eu adoro o espírito dele, a música. Não é apenas a música, a música, a história, e dentro do grupo, é como uma família. Parabéns! 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 Quando você chega num país estrangeiro você tem uma primeira dificuldade para estar perto dessas pessoas, porque você tem uma dificuldade com a língua, para conversar, para entender eles principalmente. O capoeira foi o que mais me ajudou a me aproximar de pessoas que falam inglês como língua-mãe num primeiro momento. Como hoje em dia muitos brasileiros estão viajando para a Irlanda, fazer capoeira aqui na Irlanda, primeiro é uma troca de conhecimento, que ele tem e que a gente não tem. Mas para eles, outra forma para falar inglês, para conhecer irlandês, que está fora da escola de inglês, que está fora da, não sei, um pub, onde trabalham os outros brasileiros. Você conhece tantas pessoas de diferentes nacionalidades, mas também de iris. E nós sempre vamos juntos, e através do Capoeira você conhece pessoas e descobre a Irlanda, basicamente. Para mim foi bem importante, assim, me ajudou muito a desenvolver o meu inglês até. E eles também têm um interesse muito grande na nossa cultura, então acho que isso é muito rico. Você é brasileiro ainda mais, se você sabe alguma coisa de capoeira, de alguma coisa nesse sentido, vem e procure que você vai achar alguma coisa de capoeira, alguma coisa nesse sentido, e essa troca é muito rica. E aí